Eu tenho que inventar aqui Não posso, porque eu ia estar lá aqui onde fornei, né? Super, é super, super, super Pode curá-lo somente a chama direito É, é de bolo a chama 생각ываем toca a manza ・caso-se Festi museu nu, am trebuit se darâmc se arde de jos I-am bagat capril usually reminds a pouco Tchau.